O Jorge Matheus, quando começou a carreira, que ele estourou daquele jeito, que ele estourou, o Jorge Matheus tinha aquela voz desenfrenada, era assim... Você pega uns caras de hoje em dia, que eu sei lá como é que faz sucesso, mas faz... Tipo o Bruno Barreto, né? Eles falam que parece que ele tá com uma rota entalada, né? Ele faz... O Bruno, do Bruno Marrone, ele vinha com aquele arranco de moverim aqui na voz, só ele sabe fazer, o Bruno deu um negócio de cada e faz... E no brilho de uma pedra falsa, tem amor a quem não merecia, eu pensei que era uma joia... E o Marrone devia dar uma coisa muito grande... Que bocado! Os caras mais afinados do Brasil, crescendo... Mas esses minutos parecem uma rota entalada, você não tem, você não tem... Qualquer um sabe imitar o Victorileu! O Victorileu, qualquer um de vocês sabe imitar... Basta travar os dentes... Já tem que eu passar uma energia pra cima, sim... Só travar os dentes que é o Victorileu, aqui ó... Fada... Fada querida... Volta... Da minha vida... Fala só, foi pessoal... Vocês... Tem dois cantores que cantam rindo... A fússia, a fina voz e sorria a metade só... O Marcio Caluzinho chora agora... A fússia, a fússia, a fússia... A fússia, a fússia, a fússia... A fússia, a fússia... A fússia, a fússia... Só que se você ri tudo que tiver... E tentar imitar o Jorge Natanz... Vocês imitam o Mateus e Carlos, vai só! Tentos avisar... Tentos avisar... Quem lembra? Peraí, rapaz. É ensaiado, você não tem uma baranhada. Girigena, aqui é da língua fresa. Todo mundo conhece o Girigena. O Sérgio Reis, ele canta com o Reis Sussurrão, né? Como seria o milionário José Rico? Como seria o milionário José Rico cantando o Show das Poderosas. O Eduardo gosta no Show das Poderosas. É melhor. Na minha época de molequinhos, os funk eram tipo... Era só mais um silva que a estrela não brilhou. Ele era o funkeiro, mas era o funkeiro. Só que hoje em dia o funk é assim, ó. É tudo que eu sempre quis Pra me ficar contente Os banhos são tipo bom e a vida Não ganha nada É mesmo, é mesmo, é mesmo. Boa tragédia, Paulo Tô olhando.